A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Seu José, por que o senhor prefere votar cedo da manhã? Porque a gente já fica mais cansado e não ajunta muita acumulação. E qual é a sua opinião que esse ano foi diferente as eleições, sem muito placas, cavaletes, papel espalhado pela rua? Acho que isso melhorou para todo mundo? Foi bastante, bastante mesmo. Não deu muito serviço, principalmente para o serviço público. Qual é a sua idade, Dr. Cicí? 89 anos feito. E mesmo assim a senhora continua? Estou votando porque gosto muito de votar. E a senhora é um exemplo para as pessoas mais jovens que nem precisavam estar aqui hoje, podiam estar em casa com os netos e continuam aqui. Aqui, obrigado. Enquanto que eu puder caminhar, vou votar sempre. Agora, quando não puder mais, aí eu não voto. Seu Enedir, qual é a sua idade? É, 84 anos. O senhor já nem precisaria mais estar votando, mas o senhor continua desempenhando aí a sua função de cidadão. Explique para nós aí por que o senhor continua ainda votando. Porque eu acho que a gente, é um dever da gente dar o voto para as pessoas que precisam trabalhar, que precisam administrar, né? Muito que a nossa cidade precisa da administração boa, como prefeito, né? Então, eu acho que é necessário a gente votar, mesmo que não tenha mais idade, como eu não tenho, né? Mas, eu acho que é um prazer da gente votar. Senhor Arnaldo, pelo menos, primeiramente, parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que as pessoas tinham que seguir fazendo isso, como é o seu caso. Independente do candidato que vai ganhar, o que TAPS precisa melhorar aí, na sua opinião? Olha, eu acho que uma parte das ruas, esses carçamentos, essas coisas, a gente precisa, porque esse nosso carçamento está muito ruim, melhorar. Carçar algumas ruas que precisa, vou dizer, essas vilas mais para fora, aqui no Baniara Ribeiro, lá na minha zona, que eu moro no Baniara Ribeiro, a minha rua na frente, faz anos que eu moro ali, não foi carçada ainda. Então, eu acho que isso aí seria uma melhora, se puder carçar as ruas para nós, seria uma boa ir para fora, o que pudesse, né? E aí